Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez vou fazer um unboxing tão grande que mal cabe na tela. Você curte ou trabalha com ciência de dados? Que tal participar do júri popular do Datatom, o desafio de dados sobre saúde pública no Brasil? As 10 melhores propostas estão em votação até o dia 19 de agosto. Os competidores desse desafio abordaram temas variados de saúde mental, diabetes e hipertensão, até questões de financiamento da saúde. Tudo isso com base em dados abertos do governo brasileiro. Você pode conferir essa iniciativa visitando o site www.desafiodedados.com.br. Lá você pode conhecer as análises dos seus colegas, registrar o seu voto e ajudar a LG Análise Campeã. O resultado será divulgado no dia 21 de agosto. O que vocês estão vendo aqui é um monitor ultra-wide da LG. Finalmente eu vou fazer um upgrade aqui no meu setup. Eu sei que muitas vezes vocês pedem para eu fazer um tour aqui pelo setup para mostrar o local de gravação, o hardware que eu uso, enfim. Mostrar o cenário, digamos assim. Mas eu ainda estou ajustando algumas coisas e uma das coisas era o monitor. E assim que eu tiver tudo arrumadinho eu prometo que eu faça um vídeo mostrando aí tudo para vocês. Sei que vocês mal estão me vendo, mas é porque ele é bem grande. Atualmente eu utilizo, aí eu já vou ir abrindo aqui, eu utilizo dois monitores da Samsung em duas máquinas diferentes aqui. Uma máquina na verdade a gente usa na TV, um outro notebook que a Luana usa mais para editar do que eu até. Está ligado a um monitor Samsung de 20 polegadas e eu tenho um monitor Full HD que eu costumo utilizar também da Samsung de 22 polegadas. Esse aqui além de ser wide, ou seja, a proporção dele é 21 por 9, ele tem 29 polegadas. O que me diz que vai ser muito bom para editar vídeo. Vou abrir ele aqui. Deixa eu colocar ele meio de lado aqui. A gente vai tentar extrair de dentro. Que o bicho é grande para caramba, velho. Deixa eu ver se não sobrou nada aqui. Não. Muito bem, posicionei ele melhor aqui para a gente ir vendo. Eu pesquisei bastante, esse aqui não é um vídeo patrocinado nem nada, é um monitor da LG. Eu encontrei nos monitores da LG um dos melhores custos-benefícios que você pode encontrar no mercado atualmente. Esse cara aqui estava numa promoção nas lojas americanas nessa semana, foi onde foi pego, por 800 mango apenas. Infelizmente eu não consegui comprar nessa promoção, mas é para você ter uma noção aí do valor que ele pode chegar. Normalmente ele custa uns 1.200 mais ou menos. Aqui a gente tem uma bolsinha com um guia de manuseio e os cabos. Deixa eu ver o que tem aqui. Ok, a gente tem aqui a fonte dele. Temos aqui algo, não sei o que é, um pedaço de plástico, talvez seja um pé ou alguma coisa assim. Outra parte da fonte, vem com um cabo HDMI. Vem com outro algo aqui que eu ainda não sei para que serve. E aqui dentro tem um manual de instalação. Beleza. Aqui a gente tem a haste que segura ele. E aqui a gente tem a base de sustentação, uma meia lua, olha só. Metálica. Parece ser bem firme e tal. E aqui nós temos o monitor em si. Esse daqui, ele é com FreeSync, mesmo eu tendo o NVIDIA. Porque realmente foi o melhor custo-benefício que eu consegui encontrar no momento para comprar o monitor. Nada impede que eu tenha uma placa AMD no futuro, depois né. Mas dá para usar também sem problema nenhum. Rapaz, bicho é grande, hein. Sabe o que é engraçado? Ele tem 29 polegadas, né. Mas eu lembro da proporção 4x3 que a gente tinha nas TVs e eu achava gigantesco o negócio. Olha só, dá para você ter uma noção aqui, mais ou menos do tamanho. E na parte de trás aqui, ele tem um conector de DisplayPort e tem dois HDMIs e tem também o plugue para fone de ouvido, se você quiser. Ah, eu vou tirar esse plástico aqui que é um dos melhores momentos, ó. Uou. TechPorn para vocês. Parte da frente aqui também. Eu vou montar ele aqui e depois eu vou colocar o meu monitor atual. Vou instalar, vou mostrar para vocês como é que fica instalado, claro. Eu vou colocar o meu monitor atual para vocês terem uma noção. Ha! Clara da diferença. Tá aí, tá montado. Uma das desvantagens é que ele não tem regulagem de altura, assim. Você até consegue controlar o ângulo, né. Mas você não consegue controlar a altura dele. No entanto, ele tem uns buracos na parte de trás para você fixar na parede. Se você quiser, na parte de trás fica assim. Olha só, tá. Aqueles pedaços de plástico eram só o acabamento para colocar aqui. E para colocar aqui em cima também para esconder os parafusos. Bom, galera. Eu terminei de fazer a instalação aqui. E o seguinte. Eu estava usando o meu computador antes, normalmente. Eu só desconectei um monitor e liguei no outro. E por conta disso, a resolução dos aplicativos ficou na resolução que estava anteriormente. E eu até deixei, ó. Isso que vocês estão vendo aqui é o editor de vídeo, o Caderno Live. E esse espaço que tem aqui, ó. É o espaço que eu tenho a mais na tela agora, graças a esse monitor ultra-wide. Ou seja, facilmente eu consigo acrescentar janelas de conteúdo. Você dividir meio, meio, assim. Te dá muito espaço para você trabalhar em duas aplicações diferentes. Eu achei interessante que, simplesmente trocando o monitor sem reiniciar, no caso aqui o Linux Mint, a resolução já foi certinha aqui. Tanto que, se eu acessar aqui as configurações do sistema, vamos procurar aqui por monitor, a resolução já está certa ali, ó. 2.560 por 1.080. Olha só que bacana, velho. Esse daqui, que está aqui, é o monitor antigo que eu estava utilizando. E dá para vocês fazerem uma comparação, né, do tamanho de um para o outro. Olha só. Realmente dá uma diferença grande. Eu estava pensando até em utilizar os dois aqui, de repente. Mas eu vou ter que conseguir um DisplayPort, porque a minha placa de vídeo não tem outra saída HDMI. Vou precisar de um cabo DisplayPort com um conversor para HDMI, né, com adaptador, ou para VGA, ou alguma coisa assim. Se eu quiser utilizar dois monitores dessa forma. Ou então conseguir um cabo DisplayPort para usar diretamente nesse monitor e usar o HDMI nesse aqui, né. Mas já vai dar um upgrade bem bacana aqui no setup. E vai ser um dos itens, com certeza, que eu vou mostrar para vocês quando eu fizer esse tour aí para os escritórios. Microfones, mouse, teclado. O pessoal sempre pede bastante. Bom, galera. Eu vou testar aqui. E eu dou um feedback para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a pedir, enfim, alguma coisa referente ao monitor que vocês gostariam de saber. O link está aqui na descrição com mais informações a respeito do produto, se você quiser tirar algumas dúvidas. E eu vou procurar algumas lojas que vendam ele por um valor bacana também, do mesmo jeito que eu encontrei. Para que vocês possam consultar se vocês ficarem interessados. Aparentemente funciona muito bem, obrigado aqui no Linux Mint e provavelmente vai funcionar em outras distros também. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu até o final. Até uma próxima. Um grande abraço. Valeu e falou. E aí